Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui dando continuidade a história do Esquelético Espinossauros e o seu melhor amigo Espino Neon. Estamos hoje no episódio 6, sei que vocês estão gostando muito dessa série, pra você que está caindo agora de paraquedas e não está entendendo nada do que está acontecendo, vê aí na descrição o link da playlist completa, vou deixar aí pra vocês conferirem, pois está muito legal, vocês precisam assistir cada vídeo e cada episódio. Aproveita e já se inscreva no canal se vocês estão gostando, ajuda a Lety a crescer cada vez mais, conto muito com a ajuda de vocês, deixa o like também se vocês gostaram desse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal da Lety, todos os dias, sem mais delongas, e vamos para a história. Eba, mais um vídeo legal! Olha eles ali, olha eles ali, titio, olha ali, é o Neon junto com o Espinossauros, foram eles, na verdade foi o Neon que quase me matou. Ei, onde vocês pensam que vão? Vocês acharam que eu estava morto? Não, eu sobrevivi e hoje vai ter vingança, se prepare Neon Espinossauros. Vocês estão com medo? Olhem para trás, que vocês terão uma grande surpresa. Não acredito, no que eu estou vendo, se não é aquele filhote ômega que eu pensei que estava morto. Olha esse Neon aí, titio, foi ele que quase me matou, isso tudo por culpa do Esquelético, ele queria salvar a vida do Esquelético. Ele queria até pegar a minha carne para poder dar para esse Esquelético, mas logo depois, ele veio para querer me matar. Estava pensando até que eu estava morto. Titio, eu quero que você mata o Neon Espinossauros. Eu não acredito que você está vivo, seu ômega Espinossauros, e ainda trouxe o tio. Meu Deus Esquelético, amigo, eu acho que é o nosso fim. Você sabe muito bem que os ômegas, ainda mais na fase adulta, é muito forte. O galáctico Espinossauros não está por perto para nos salvar. Precisamos muito dele, pois só o galáctico Espinossauros que pode nos salvar. Esquelético, por favor, por favor, vai à procura do galáctico. Temos que nos salvar. Titio, o Neon está querendo fugir, Titio, não deixa não. Segura ele, Titio, senão ele vai escapar e a gente não vai poder se vingar pelo que ele fez contra mim. Vai, pode deixar o Esquelético fugir, eu não estou nem aí, mas o Neon precisa pagar por tudo que ele fez, Titio. Eu estou muito preocupado com você, Neon, mas eu vou atrás do galáctico. Com certeza só ele é quem pode derrotar esses ômegas Espinossauros. Por favor, eu preciso ser rápido. Galáctico, apareça, por favor, precisamos muito de você. O meu amigo Neon está correndo perigo. Por favor, galáctico, apareça. O Esquelético Espinossauro está indo à procura do galáctico, só que algo terrível vai acontecer. Prestem atenção. Enquanto isso, o Espino Neon está aqui tremendo de medo e correndo um grande risco de vida. Pode acabar morrendo e sendo o seu fim total. É, Neon Espinossauro, eu acho que o seu amigo até conseguiu se escapar de nós. Mas você, seu Neon, você fez de tudo para tentar tirar a vida do meu sobrinho. Sorte que ele conseguiu sobreviver. Acabou para você, Neon. Sei que você tem poderes, mas você não aguenta por muito tempo. Foi o seu fim. É muito fácil nós, ômegas e espinossauros conseguir destruir essas criaturas. Filhote, sobrinho, prontinho. Agora já era. O Neon está morto. Conseguimos nos vingar. Aê, agora sim, eu estou muito feliz. Agora sim, o Neon está morto. Conseguimos, titio, finalmente. Foi por culpa dele que agora eu não tenho pai nem mãe. Mas eu consegui descobrir que pelo menos eu tenho um titio que eu posso contar para tudo. E já era, seu Neon. Foi o seu fim. Agora você está morto. Venha comigo, Galáctico. Finalmente eu consegui encontrar você. Nossa, cara, é difícil, viu? Achar você. Olha lá. Não, não, não acredito. Chegamos tarde demais. O Neon está morto. Olha para isso, Galáctico. Não, não era para eu ter saído daqui. Faça alguma coisa, Galáctico. Eu acho que já era. O Neon está morto. Esses ômegas são terríveis. Eu não acredito. Vocês ômegas de novo por aqui tentando machucar os espinos. Vocês são terríveis. Canibais. Vocês não têm coração. Espino Neon. Espino Neon. Ah, eu não acredito. Venha cá, seu ômegas. Venha lutar comigo aqui. Eu vou acabar com você. Vai lá, Titio. Vai lá. Você consegue. Acabe com esse Galáctico. Acaba com ele. E vamos tentar também destruir a vida desse esquelético feio. Que só tem ossos. Nem deveria estar vivo. Vai, Titio. Eu acredito em você. Eu sei que você consegue. Pode deixar comigo, sobrinho. Eu não vou arregar para esse Galáctico. Só porque ele é um Galáctico. Vamos ver quem é que vai conseguir. Eu sou o ômegas. E eu tenho certeza que eu sou mais forte do que você. Isso é o que nós vamos ver, ômegas. Já está brilhando? Eu sou o Galáctico. Eu não tenho medo de você. Venha. Isso. Venha me enfrentar. Ai, tome aqui, seu ômegas. Dessa vez, não vai sobrar nenhum rastro. Até o seu sobrinho vai sobrar nessa. Vou matar ele também. Não é só porque ele é um filhote que eu tenho que ter pena dele. Ele foi quem trouxe você aqui para poder matar o Neon. Toma aqui, seu ômegas. Ai, meu Deus. Será que ele já está ficando ferido? Ele é da cor do sangue. Não tem como nem perceber se ele já está ficando ferido. Se ele está morrendo. Isso. Aguenta firme aí, Neon. Estou aqui lutando para tentar salvar a sua vida. Nem sei se ele ainda está vivo. Ai, tome aqui. Venha para a água. Só porque está pegando fogo? Venha. Está com medo? Toma aqui, ó. Eu sou o Galáctico Espinossauros. E você não vai conseguir nos deter. Eu sei que eu consigo matar o seu sobrinho com apenas uma bocanhada. Vai ser muito fácil. Muito fácil. Primeiro eu tenho que acabar com você. Consegui. Haha. O Galáctico aqui é forte. E agora é sua vez. Chegou a sua vez, ômegazinho atrevido. O pequeno filhote Ômega Espinossauros ficou com medo. Pois ele percebeu que o Galáctico é forte demais. Ai, não, Galáctico. Por favor, me perdoa. Eu sabia que você era bem mais forte do que nós. Deixa eu ir embora. Eu prometo que nunca mais eu vou aparecer aqui para me vingar. Por favor, não me machuque. Eu sou muito novo para morrer. Epa, epa, epa. Para onde você pensa que vai? Tome aqui, ó. Tome. Ai, vocês são terríveis. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Tome aqui, ó. Falta pouco e você morrerá. Ai, que raiva de vocês. Seus pequenos inúteis. Isso, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Prontinho, finalmente. Finalmente. É o seu fim, seu miserável. Oh. Esquelético. Espino, Neon. Esquelético, eu preciso te dizer algo que você precisa ser forte. O seu amigo, Neon, está morto. Ele não está mais vivo. Acabou. Não, Galáctico. Você está enganado. Isso não é possível. O meu amigo, Neon, não pode morrer. Eu só tenho ele. Foi ele quem me salvou de tudo. Neon, por favor, Neon. Você não pode estar morto, amigão. Vai. Você é forte, cara. Não, Galáctico. Por favor. Ele não pode estar morto. Eu não posso viver sem o meu amigo. Espino, Neon. Por favor, Galáctico, não. Eu sinto muito, Esquelético. Mas a minha parte, eu fiz. Eu matei os ômegas. Mas, infelizmente, o seu amigo Neon foi embora. Morreu. Tenho que ir agora. Acho melhor você seguir a sua vida. Adeus, Esquelético. Tome muito cuidado. Coitadinho, Esquelético. Perdeu o seu melhor amigo. Não. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito no que está acontecendo. Eu não acredito que eu estou sozinho novamente. Eu acabei de perder o meu melhor amigo. Não, por que eu não sou capaz de fazer nada? Ele sempre conseguiu me defender de outras criaturas. Mas, eu nunca fui capaz de defender ele contra ninguém. E agora, ele morreu. Ele morreu. Ah, amigo. Adeus. Eu sei que não temos mais nada a fazer. Mas, lembre-se que eu te amo. E que eu nunca vou esquecer das coisas que vivemos juntos. Mesmo por pouco tempo. Ah, Espino Neon. Eu vou sentir muito a sua falta. Agora, eu vou ter que viver sozinho. E tentar enfrentar as criaturas sozinhas. Eu tenho que ir embora. Eu vou embora. Seguir a minha vida. Adeus. E então, foi assim. O Esquelético, Espinossauros. Deu adeus da pior forma para o seu melhor amigo. Espino Neon. Se vocês gostaram e querem a continuação. Descobrir o que vai acontecer no episódio 7. Pois ainda não acabou. Uma surpresa terá no próximo episódio. Mas, vocês precisam deixar o sininho ativado. Se inscrever no canal. E deixar o like no vídeo. Para eu poder entender que vocês estão gostando. E querem muito mais. Até as próximas. E beijos. E tenta. E também. É necessária. Se inscrever não canal. Eita. Até a próxima. Eita. Eu vou ter um estúdio.